Música Quarta turma do STJ anula a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que impôs divisão de lucros pelo uso do nome Legião Urbana. Os ministros do colegiado confirmaram decisão monocrática do relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, e anularam o acórdão em que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia condenado os músicos Dado Vila-Lobos e Marcelo Bonfá pelo uso supostamente indevido da marca Legião Urbana, que é o nome da banda que os dois integraram em parceria com o cantor e compositor Renato Russo entre 1980 e 1990. Na origem do caso, a produtora Legião Urbana Produções Artísticas, que pertence ao filho de Renato Russo, ajuizou a ação contra os músicos requerendo o pagamento de um terço dos lucros obtidos na turnê 30 anos de Legião Urbana, realizada entre 2015 e 2016, sob o argumento de que ela é a titular exclusiva do domínio da marca Legião Urbana. O pedido foi negado em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça do Rio condenou Dado Vila-Lobos e Marcelo Bonfá a pagar o valor pedido pela produtora. Ao recorrerem ao STJ, os músicos apontaram que a Corte Estadual deixou de examinar a tese de que o uso do nome na turnê deveria ser analisado no âmbito dos direitos autorais relacionados ao título do primeiro álbum da banda, também chamado Legião Urbana, dos quais são igualmente titulares. Em junho, o ministro Antônio Carlos Ferreira anulou o acórdão do TJRJ e determinou o retorno do processo à segunda instância para que fosse apreciada a tese da defesa. Segundo ele, mesmo após interposição de embargos de declaração, a Corte Estadual não se pronunciou sobre os argumentos apresentados. A quarta turma, então, acompanhou o entendimento do relator em relação à omissão do TJRJ, que deverá apreciar o caso novamente.